A capacitação de 32 horas está sendo promovida pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Prefeitura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Associação dos Apicultores do Sudoeste. 12 apicultores do município estão recebendo informações sobre o sistema de criação racional para a obtenção dos produtos da abelha. Nós temos um momento, está sendo realizado um curso de apicultura, que é o curso inicial, para os apicultores que pretendem iniciar ou já estão trabalhando e não tem ainda um curso básico. Então esse é o primeiro curso, depois desse vem mais um que é o mais avançado e tem mais algumas fases. O curso segue até a próxima sexta com aulas teóricas e práticas sobre os seguintes temas. Histórico da apicultura, anatomia e fisiologia de abelhas, equipamentos e ferramentas para a atividade, a colmeia e suas medidas, instalação do apiário e definição de pasto apícola, povoamento das colmeias, principais manejos na colmeia, predadores ou doenças, colheita e transporte de mel, além dos principais produtos apícolas. O palestrante é o médico veterinário Cláudio Manuel Livramento. O nosso interesse enquanto instrutor, enquanto senar, é trazer técnicas que vão aumentar a produção e a produtividade apícola deles, uma rentabilidade maior na atividade, para que a gente tenha uma profissionalização, a fim de que eles tenham melhor renda, melhor qualidade de vida, desenvolvendo essa atividade que é tão importante aqui na região e para o Paraná. Em julho, o PRODERDA, a Secretaria de Agricultura de Beltrão, realizou um dia de campo com apicultores para aprimorar as técnicas e incentivar a atividade no município, que é uma alternativa de agregação de renda nas propriedades. Nós temos muitos produtores aqui no município e a ideia é profissionalizá-los, é trazê-los para essa visão comercial da atividade. É um produto nobre, é um produto que tem um apelo, inclusive, da área da medicina, é um adoçante natural, tem propriedades antioxidantes, enfim. O mel é um produto nobre e a nossa intenção é justamente profissionalizar os nossos agricultores e trazê-los para essa visão empresarial também.